Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo ESB Notícias. Olha só, eu estou aqui com o Flávio Silva Gonçalves, ele que é diretor do IRDERB, o Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia. Ele está em Vitória da Conquista para uma reunião com o reitor, com os coordenadores do curso de jornalismo e também com os estudantes para falar sobre sinal digital, para falar sobre investimentos e parceria entre o SURTE e também o IRDERB. Boa tarde, Flávio. Eu começo então perguntando quais são essas novidades que você traz aqui para a Vitória da Conquista no dia de hoje. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui na Universidade. Tinha muita expectativa de conhecer a TV e a rádio aqui, esse trabalho que vocês fazem. A rádio que é uma grande referência aqui na região, não só em Vitória da Conquista. E também estive aqui por conta desse momento que a TV vem vivendo de digitalização do sinal. A partir de agora, a TV está disponível no canal 4.1. Esse avanço tecnológico é muito importante para a gente oferecer à população da região um sinal de mais qualidade, um áudio melhor. E essa parceria que a gente tem com a TV é, porque afinal, a TV é retransmitida aqui por vocês, parte da nossa programação. E nós temos que estreitar esses laços. Então, estivemos aqui com o objetivo de fortalecer essa relação que já existe, pensando cada vez mais nessa troca de conteúdos. Para a TV é muito importante oferecer os conteúdos aqui para a TV UESB. E também temos muito interesse em receber conteúdos de vocês aqui, produzidos em Vitória da Conquista, para que as pessoas que estão em outros locais do Estado e não conseguem assistir a TV UESB, possam ver através da TVE, da nossa TV pública aqui da Bahia. Agora, Flávio, você falou também sobre investimentos em uma programação que reúne as universidades públicas. Como é que fica essa programação para o futuro? Então, nós conversamos aqui também com o reitor, com a TV UESB, sobre a possibilidade de um programa em parceria com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade Federal do Vale de São Francisco, com a UNEB e com a UESC, em que a nossa ideia é ter um programa reunindo o conteúdo produzido por vocês das TVs e que mais pessoas possam saber o que acontece dentro da universidade, a relação da universidade com as suas comunidades, as atividades de extensão, de ensino, de pesquisa. Então, nós esperamos e tivemos o aceite aqui, o interesse, tanto do reitor quanto do coordenador também da televisão, para que a gente consiga estabelecer esse contato e, de fato, em breve, iniciar um programa semanal que vocês vão poder assistir aqui também e que os baianos vão poder assistir em toda a Bahia, em que a gente vai exibir conteúdos produzidos dentro das universidades e produzidos por você, por exemplo, que trabalha aqui na TV UESB também. Ok, Flávio, a gente agradece, então, os seus esclarecimentos, as suas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Cris. Obrigado. Obrigado.